E aí galera, hoje vamos aprender a remover o cesto e apertar o anel hidro da lavadora. Tá fazendo barulho galera? Tá vendo galera? Tá com o cesto frouxo. Geralmente galera, o que é a frouxa é esse anel hidro que fica na parte de cima. Nós vamos aprender a desmontar a lavadora pra acessar o cesto, beleza? Aqui galera, o primeiro passo, vamos tirar a tampa da lavadora, usando a chave pra fazer a alavanca. Do lado esquerdo, vamos puxar pra cima. Agora galera, na parte de trás aqui, vamos tirar. Parafuso 8 Três parafusos Tirou os três parafusos Vamos tirar a tampa aqui de cima Agora galera, puxando pra cima Vamos desencaixando a capa tanque Pra acessar o cesto O próximo passo galera, é remover o agitador Aqui galera, o agitador Nós vamos tirar ele com a chave 8 curta O parafuso fica na lateral, lá embaixo Passar a mão, deve perceber aqui um furo É aqui que fica o parafuso O parafuso 8 milímetros Então vamos tirar ele com a chave Ok, vamos tirar ele com a chave Frouxou galera, não gasta tirar o parafuso todo, só puxar, se ele tiver um pouco agarrado pode jogar água quente ou bater um secador de cabelo, não basta tirar o parafuso todo, só frouxe ele um pouco para ele distanciar da conta. Agora galera, vamos tirar esses parafusos da parte de baixo, parafusos do cesto para desmontar, vamos marcar aqui na direção da cunha e depois a gente montar do mesmo lado. Vamos usar uma chave 10mm para tirar os parafusos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tirou os parafusos galera? Vamos levantar a tampa e puxar o cesto. Galera, o que faz o anel ir e ficar balançando, é esses parafusos quando ele está frouxo. É só apertar ele, nós vamos usar uma chave Phillips, apertar bastante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apertou, galera. Agora vamos conferir. Vamos estar balançando mais. Confirme. Agora é só montar. Para montar, nós vamos seguir novamente a marcação na direção do parafuso. Apertou. 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 Agora vamos colocar o agitador. Apertou. 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 Galera. Apertou. 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 Vamos encaixar a tampa primeiro o lado direito e depois o lado esquerdo. Caixa, só bater pra baixo Conferir novamente O cesta Não tá vibrando mais É isso aí, guerreiros A dica pros amigos Até o próximo vídeo